Oi, sou Márcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mama Beauty. E finalmente, venho trazer pra vocês a resenha dos produtos da We Pink, né? Há um tempo atrás trouxe um vídeo de pontinhas aí pra vocês, eu vou deixar aqui no card, tá? O vídeo que eu liberei de pontinha pra vocês. E eu falei o quê? Ai, gente, eu vou testar os produtos e trago pra vocês a resenha num vídeo só. Porque, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa ansiosa, então queria trazer tudo de uma vez, né? Mas acabei ficando afastada do canal e acabei demorando mais do que era a minha intenção de trazer pra vocês, tá? Eu vou começar aqui, eu tô olhando pra baixo por quê? Como que eu fiz os testes? Eu usei o produto, acompanhei, anotei a hora e fui anotando as minhas percepções porque, gente, eu não ia lembrar tudo aqui, né, pra vocês. Então, eu vou começar aqui por esse red, que é um body splash, tá? E vamos lá. Assim que você espirra ele, vou mostrar aqui o jato pra vocês, tá? Tá vendo? Ele tem um jato bacana. Assim que você espirra, ele tem uma saída alcoólica. Essa saída alcoólica dura aí por volta de 5 minutos. Logo depois, eu sinto uma nota com cheiro de pirulito. E depois dos primeiros 30 segundos, a frangância é bem expansiva, mas rapidamente começa a se assentar na pele e começa a evoluir depois de uns 3 minutos, tá? Ao evoluir, é... o cheiro de pirulito com violeta. Então, esse cheirinho que eu consegui... que pra mim foi mais perceptível essas notas, tá? A projeção dura... vai até um metro, mais ou menos. E o meu filho, ele... eu perguntei pro meu filho qual foi a percepção dele em referente a esse produto e ele fala que ele sentiu um cheiro de frutas bem doce com baunilha. Esse foi o que o meu filho falou, tá bom? E o que que a fragrância... o que que a marca diz? Vamos ver aqui... A marca diz que esse Body Splash proporciona uma sensação de bem-estar. É um perfume marcante e sedutor. É... nananã... Que tem notas olfativas, contém um mix de flores e um fundo doce, floral e amadeirado. E é isso que eles falam, tá? Sobre a fragrância. Mas, gente, no geral é isso. Esse produto aqui, ele durou na minha pele 30 minutos. Eu fiquei surpresa em ele durar só 30 minutos, tá? Por quê? Porque ele é um Body Splash doce. Então, eu realmente esperava que ele fosse durar mais, tá? Mas durou só 30 minutos, infelizmente. Bem, pessoal, agora a gente vai pro Old Touch. Tá? O Old Touch, ele vem nessa embalagenzinha aqui, que é um rosa, um salmão. Ele deu... a embalagem desse aqui, ele veio dando uma vazadinha. Tanto é que, ó... ele deu uma descolorida aqui no produto, tá? O que eu não gosto nesses produtos aqui, nesses Body Splash, ó, é que rapidamente eles estragam o ferrolho aqui, dourado, tá? Aqui a marca diz que tem sensações de bem-estar com mel, própolis e aveia. Vou borrifar aqui pra vocês verem. Então, vamos lá. Eu também anotei as minhas percepções com relação a esse produto, tá? Já bem na saída, ele dura uns 10 segundos, a saída alcoólica dele. Logo, a minha lembrança olfativa remete ao La Vie As Belle. Mas não é que é igual, ele vai no mesmo caminho olfativo, tá? Depois de 5 minutos, a fragrância assenta na pele e já consigo sentir uma nuance de flores. E com doce e o cheiro de aveia com patchouli. Que remete notas de iris do La Vie As Belle, tá? E a baunilha também nesse produto aqui é bem perceptível. Eu perguntei também pro meu filho qual foi a percepção dele. Ele fala, mãe, ele é levemente cítrico. Eu não senti esse cítrico que o meu filho sentiu. É cítrico com doce. E ele fala que tem vários aromas que ele não sabe dizer muito bem o que é. Mas ele fala que é cítrico e doce. Essa fragrância, ela dura 3 horas na minha pele. E no final, assim, pro final das 3 horas, ele fica um docinho calmo na pele, tá, gente? A duração, confesso pra vocês que me surpreendeu. Por quê? Porque o outro que eu mostrei pra vocês, que é o Red, durou só 30 minutos. Aí veio esse e durou 3 horas. Então, confesso pra vocês que me surpreendeu, tá bom? E agora vamos para o próximo. O próximo que eu anotei aqui foi o Infinity. Esse rosinha, a embalagem dele também é rosa, também vem com 200ml, tá? Aqui fala que ele tem de notas folhas de amora, laranja doce, limão, jasmin, freze, lilo do vale, âmbar, musgo, cedro, patchouli, baunilha. Que confere um caminho olfativo, floral, o de umber. Não achei isso não, tá? Mas vamos lá. Borrifador também, ó. Zoado aqui a parte dourada. E tem um borrifador bonito, ó, tá? Ó, uma bruma legal, ó. Tá vendo? Faz uma bruma bem bacana. Também tem uma saída alcoólica que dura 30 minutos. 30 segundos, perdão. 30 minutos, a minha cabeça. É, logo vem a explosão de notas, bem doces, tá? E a minha memória olfativa, logo, recorde do antigo, dout, do antigo, como que é o nome do perfume, gente? Dout, é, acho que é dout que a gente fala. Aquele da latinha rosa, sabe? Vou deixar aqui pra vocês. É, então, aí logo me remete a ele, do Boticário. É, mas não é aquela bomba atômica não, tá, gente? Ele só remete à antiga fragrância daquele perfume. É, porque, por que que me remete ao cheiro daquele perfume? Porque ele tem cheiro de doceria. E aquele perfume me lembrava cheiro de doceria. Após 3 minutos eu consigo sentir uma nota de licor de cacau, a cremosidade do extrato de avelã, que lembra Nutella. Mas não é predominante, tá? A nota de castanha da Índia é quase imperceptível. Logo após 10 minutos a fragrância me lembra uma mistura de Egeodolte com Fantasy. E após 4 horas a fragrância fica reenche a pele, quase que imperceptível. Na roupa também teve o mesmo desempenho, tá bom? E aí eu esqueci de perguntar pro meu filho qual que era a percepção dele referente a esse tipo de produto, tá? E aí o próximo Body Splash, que eu testei aqui pra trazer pra vocês, foi o Liberté. Liberté. É Liberté o nome, né? Confesso pra vocês que também foi uma grata surpresa esse produto. Aqui as notas são Romã, Bergamota, Torandia. Notas de saída, Romã, Bergamota, Torandia, Pimenta Rosa, Noz Moscada. Notas de corpo tem Rosa Centifolia, Rosa Damascene, Peônia, Magnolia, Jasmin, Vertiver. Como notas de fundo tem Madeira, Cachimira, Safrão, Baunilha, Amber e Musky. Tem uma saída levemente alcoólica. Ó, um borrifador muito bom também. Ele tem uma saída levemente alcoólica. De início dá pra sentir a Bergamota, a Romã e a Noz Moscada. A Noz Moscada é bem presente nessa fragrância, tá? Em 5 minutos eu já consigo sentir as Rosas, Peônia e a Madeira. Depois de 1 hora e 25 minutos, você começa a sentir a doçura da baunilha. E o perfume continua projetando, mas ele não é sufocante, tá? Esse aqui é bem gostoso. Bergamota bem presente nele. E por incrível que pareça, esse perfume dura bastante, tá, gente? Durei umas 4 horas na minha pele. Eu gostei bastante. Se fosse pra eu comprar um perfume na promoção da Whey Pink, seria esse aqui. Depois do VF Aqua, tá? E aí, o próximo, gente, é o VF Aqua. E aí eu tenho essas duas versões aqui, ó. Tá? Eu tenho o Body Splash Perfume. As notas... Deixa eu ver se tem as notas aqui. Porque tem uns que eles não colocam as notas, não sei por quê. Aqui ele só fala do caminho. Mas é extrato de álcoas, marinhas, aloe vera e coco. E aí eu achei aqui as notas. Ó. Caminho, é... Caminho olfrativo, floral, fruity. Notas. Mandarim, groselha preta, pimenta rosa, maçã verde. Jasmine, peônia, ameixa, muguete, musk, patioli, âmbar e sândalo. Eu vou começar pelo perfume. Por quê? Porque o perfume, gente, do VF Aqua foi o que eu mais gostei. Tá? Vou tirar os dois aqui pra vocês verem. Vocês vão ver que eu realmente me apaixonei, me encantei pelo perfume, tá? Ó. Tá vendo? O Body Splash tá bem usado. É o Body Splash que eu mais usei de todos esses que eu comprei. Mas o perfume, caras amigas. Esse tá bem usado. Tá? Então vamos lá. Ó. O Body Splash. Tem um borrifador bom também. Ele é uma delícia. Tem gente que fala que ele foi inspirado no Versace. Versace. Não sei se foi, porque eu não tenho esse perfume. Versace. Mas esse perfume aqui, gente, ele é uma delícia. Ele é maravilhoso. Ele é um perfume cítrico. E você consegue sentir... É até difícil explicar. Ele é tão gostoso. Ele é cítrico. Ele tem aquele cheiro de... De pessoa que toma o banho, que não soa. Ai. Ele tá aqui. Ele é uma delícia. Eu gostei muito. Então, como que eu fazia? Eu usava ele porque ele tem um defeito. Ele é maravilhoso. Ele é um perfume cítrico. Suave. Gostoso. Ele é muito gostoso, esse perfume. Só que ele dura só quatro horas na pele. Sim. Ele tem um desempenho de body splash. Então, se você quiser que ele dure seis horas, você vai ter que passar muito dele. Inclusive, bastante na roupa. Mas assim, é muito mesmo, gente. Pra ele durar seis horas, você tem que dar de quinze a vinte borrifadas. Pra ele durar tudo isso. Ai, você tem que ir fazendo camadas. Você, tipo, dá um aqui, um aqui e tal. Ai, espera um pouquinho. E reaplica nos pontos. E ainda passa na roupa. Ai, ele dura um pouco mais. Mas da forma normal que a gente passa o perfume, só quatro horas. E aí, o que eu fazia? Eu passava ele e quando eu queria retocar, eu vinha com o body splash. Ai, o body splash é tão gostoso quanto o perfume. É gostoso, mas não é igual. O perfume é muito mais gostoso. Bem mais delicioso, tá? Então, o body splash é só pra dar uma reforçada ali no perfume. Gostei bastante dele. Mas esse aqui, sinceramente, arrebatou meu coração, tá? Bem, já que eu já rasguei isso aí daqui pro VF Aqua. O último produto da companhia da We Pink que eu tenho que falar pra vocês é a máscara. A We Pink fala que contém carvão ativado, extrato de gengibre, óleo vegetal, extrato de uva e contém prebióticos. Aí, ela fala que dá controle da oleosidade, potencializa a limpeza, possui propriedades aditrinzente, emoliente, antioxidante, tonificante. Limpeza profunda, luminosidade e uniformidade da pele. Essa máscara tem 100 gramas e custa uma pequena bagatela de 100 reais, se não me falha a memória. Tá? Vem nessa embalagem, muito chique. Essa embalagem, minimalista, gostei dela. Tá? Mas não é uma embalagem, gente. De 100 reais, vamos combinar, né? Aí, vem com esse lacrezinho aqui, que eu não tirei, não quis tirar. E ela tem uma textura bem interessante de mousse. Bem legal. E essa textura, ela permanece, viu, gente? Eu achei legal. Como assim permanece, Márcia? É... Porque ela tem uma cremosidade que... Ah, lembrei por que eu não tirei a tampinha, pra ela não perder essa cremosidade. Porque eu gostei, parece um sorvete mousse. É bem legal a textura. O que eu posso dizer dessa bonita? Eu gostei dela. Mas... Uma máscara, gente, de 100 reais, eu esperava mais, sinceramente. Porque, assim, não é uma máscara que faz... Ai... É, tipo, dispensável na rotina de skincare, entendeu? Eu não vou dispensar, porque eu já comprei. Tudo bem que eu comprei num pombo maravilhoso aí, que veio no... Que ficou um preço extremamente acessível. Eu não me recordo agora o preço que eu paguei, então vocês dão uma olhadinha lá no vídeo. Mas eu sei que foi barato. Então, assim, não vou jogar meu dinheiro fora. Vou usar, né? Mas, recompraria? Não. Não recompraria, não. A não ser que viesse num kit com outros produtos que eu já quisesse. Entendeu? Que aí eu não pudesse trocar por outra coisa. Mas pra eu entrar no site e falar, eu quero comprar aquela máscara? Não, não faria esse esforço e nem iria dispor do dinheiro pra isso não, tá bom? Essa foram as minhas... Foi a minha resenha sobre os produtos da Whipin, que eu espero ter ajudado vocês. E me conta aqui quanto tempo os Body Splash duram com vocês. Porque, sinceramente, comigo não durou muito tempo não, viu? Tirando aí o Liberté e o On Touch, fiquei aí surpresa, tá bom? Eu encerro por aqui a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!